Flávio, que legal, nós tivemos aqui uma degustação muito educativa de brancos naturebas, não é isso? Isso aí! E saiu-se campeão vinho que no início estava com um cheiro horroroso, porque tinha recém aberto e é importante que as pessoas saibam que... A gente achou até que estava meio estranho, a gente falou, vamos voltar depois com o vinho Mas ele foi abrindo e foi mostrando aromas evoluídos, mel de laranjeira, alguma coisa puxando para o doce também, um pouco o animal, mas a gente achou fenomenal Você vê a importância que os vinhos, esses vinhos naturais, biodinâmicos, orgânicos, eles precisam respirar As pessoas têm que abrir uma hora antes de deixar respirar E o grande diferencial desses vinhos realmente é esse aroma, né? É isso mesmo! Que a gente não acha muito nesses vinhos mais comerciais E o vencedor então? Foi um Johansson, né? L'Aprener Da L'Aprener É o Domaine Brubaché Brubaché, perdão Safra 2010, bem evoluído E achei bem fenomenal É o que? Gros Mansang? Gros Mansang, isso A gente acredita que seja basicamente essa ovo pela região É, tá certo Tá recomendado Que bom! Maravilha! Parabéns! Bela degustação na confraria Música 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 Música